Laurinha, já está com fome, não é, meu amor? Já está chorando. Não fica chorando, meu amor. A mamãe vai preparar uma comida muito gostosa pra você hoje. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Laurinha e olha como ela já está chorando. Ela está com fome. Então eu vou preparar uma comidinha pra ela, porque eu sei que vocês gostam muito de vídeos de comidinha. Então não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, não é, Laurinha? Pessoal, hoje eu vou preparar pra Laurinha um mingau de cereais e uma vitamina de banana. É uma comidinha muito legal. Então a Laurinha vai ficar bem quietinha aqui, enquanto eu vou lá pra cozinha fazer a comidinha. Vamos lá, pessoal. Olha só que demais, pessoal. Eu já deixei tudo separado pra fazer a papinha de cereais e a vitamina de banana da Laurinha. Eu vou começar a fazer a papinha de cereais nessa panelinha. Aqui eu tenho um pozinho para fazer o mingau papinha. Uau! Vou colocar algumas colheres desse pozinho na panelinha. E agora eu vou colocar um pouquinho de leite. E agora eu vou colocar um pouquinho de leite. E agora eu vou misturar. Uau! É uma papinha de baunilha! E agora que vai ficar legal. Eu vou colocar os cereais aqui dentro. Que demais! Que legal! Deixa eu passar pro pratinho. E agora eu vou colocar os cereais por cima. E agora eu vou colocar um pouco de leite. E agora eu vou colocar os cereais por cima. E agora eu vou colocar os cereais por cima. Legal! Olha só a papinha da Laurinha! Bom pessoal, a papinha da Laurinha já está pronta. E agora eu vou fazer a vitamina. Vou brincar com o meu liquidificador de brinquedo. Vou colocar no liquidificador o leite que já está aqui na mamadeira. E vou colocar a banana. E vamos misturar. Tic-tac, tic-tac, hickory dickory dock. Tic-tac, tic-tac, hickory dickory dock. Tic-tac, 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 hickory dickory dock. Uau! A vitamina está pronta! Agora vamos passar a vitamina para a mamadeira. E vamos lá pessoal, levar a vitamina de banana e a papinha mingau de cereais para a Laurinha. Pronto, Laurinha! Nem demorei muito! Já fiz o seu mingau de cereais e a sua vitamina de banana. Deixa eu colocar o seu babador. Prontinho! E aqui está o seu mingauzinho de cereais. E a sua vitamina, meu amor. Deixa eu colocar aqui por enquanto. Vamos experimentar o mingauzinho? Tchau, tchau! Uau pessoal, a Laurinha comeu a papinha todinha. Agora, Laurinha, bebe um pouquinho da vitamina. Ih, pessoal, eu acho que ela não quer a vitamina Mas também ela comeu muita papinha E bebeu um pouquinho de vitamina Então daqui a pouquinho eu vou dar o resto da vitamina pra ela Olha como ela está feliz porque comeu E se vocês gostam de vídeos muito legais assim Clique aqui no fotinho e continue assistindo E aí E aí